Justiça manda Danilo Gentili pagar R$ 2.800.000 a Band por quebra de contrato. Arumutucar, o seu canal de variedades. A juíza Adriana Benedito, da 18ª Vara Cível de São Paulo, ordenou ao apresentador Danilo Gentili a pagar R$ 2.864.461,05 para a Bandeirantes por quebra de contrato. Em 2013, Gentili comandou na Band o talk show Agora é Tarde. No ano seguinte, ele acertou com o SBT, onde atualmente apresenta o De Noite. A Justiça considerou que Gentili assinou com o SBT, mesmo tendo contrato com a Band. A Bandeirantes venceu a disputa jurídica com Gentili. O processo transitou em julgado em 2019. Não cabe mais recurso. Ao tribunal, a Band informou que havia firmado acordo com Gentili com início em 1º de janeiro de 2013 e término em 31 de dezembro de 2014. Segundo os advogados da Bandeirantes relataram à Justiça, Gentili teria enviado em dezembro de 2013 um telegrama anunciando que deixaria a emissora. Gentili seguiu para o SBT no início de 2014. A Bandeirantes afirmou ter investido mais de R$ 10 milhões para ter direito à utilização do formato do talk show Agora é Tarde. Em julho de 2015, o apresentador e sua empresa, Danilo Gentili Produções e Eventos Limitada, foram condenados a pagar R$ 1.920.000 de indenização. No tribunal, o defensor de Gentili rebateu as acusações da Bandeirantes. Os advogados do apresentador negaram ter violado os termos do contrato e que o pedido de rescisão por justa causa ocorreu devido à conduta negligente da emissora. A juíza Maria Pinho Dias destacou que, ainda que os réus Danilo e sua empresa entendessem que houve violação no contrato por parte da autora de suas obrigações contratuais, o fato é que deveriam ter notificado a Bande para que, somente a partir de tal evento, se iniciasse o prazo de cinco dias para que o problema fosse sanado e, assim, ao seu término, pudessem postular a rescisão do contrato. Os réus, contudo, não observaram os termos do contrato e não encaminharam à autora qualquer notificação. Logo, não podem se valer da alegação de que a rescisão por eles operada do contrato se deu em justa causa, acrescentou a juíza. O Tribunal de Justiça manteve a rescisão em segundo grau, mas recalculou a multa para R$ 930 mil. A Bande também teve decisão favorável em Brasília. Com juros, correção monetária e honorário advocatício, o valor subiu para R$ 2.864.461,05. A assessoria de comunicação do SBT informou que não comenta processos relacionados a seus artistas fora da emissora. O advogado André Marcília Santos, que prestou serviço jurídico à Bande neste processo, disse que o processo demonstrou cabalmente que não houve justa causa na rescisão do artista. Foi uma decisão unilateral e, nesse sentido, o judiciário sinaliza a necessidade de que haja relações contratuais mais sólidas no ambiente televisivo. A condenação em valores altos sugere que a quebra injusta de contrato é prática a ser inibida, pois desampara equipe, público e constrange os investimentos feitos pela TV contratante. Paralelamente à ação movida contra Gentili, a Bandeirantes processou o SBT, acusando a emissora de aliciar Danilo Gentili e os demais integrantes do Agora é Tarde. Em novembro de 2018, o juiz Mário Sérgio Leite, da 2ª Vara Cível de Osasco, considerou que houve aliciamento por parte do SBT e condenou a emissora, em primeira instância, a pagar R$ 3.684.000 para Bandeirantes. O SBT entrou com recurso e o caso segue em tramitação.